E aí, queridos e queridas, eu sou o Mostro Salvatório e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Antes desse vídeo começar, já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho das notificações que tem vídeo terça, quinta e sábado. Me segue nas redes sociais e não esquece de ouvir o nosso podcast, que tem episódio novo. Vai ouvir, porque está simplesmente tudo, meu amor. Olha, eu vou ser sincera com vocês, gente, hoje em dia tá muito feio. Essa semana, assim, a gente não foi... Acho que a gente só foi caminhar na segunda-feira, porque os outros dias... Só fez chuva. Essa noite também, ó, choveu, 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 tá meio que tudo alagado aqui do lado de fora. Ó, do meu quarto, gente. Ele tá balançado, né? Um ralo e ele tá entupido. E vocês estão com coragem de limpar, porque eu não tô. Eu vou trocar de roupa agora, quero ficar, tipo assim, com uma roupa bem... Como posso explicar? Eu gosto, dias que tá muito frio, eu gosto de ficar arrumada dentro de casa, gente. Porque aí eu me sinto que eu tô trabalhando. E como eu tenho que ir no mercado comprar as coisas pra fazer o almoço, eu acho que agora eu vou trocar de roupa, vou ficar, tipo assim, arrumável, pra ficar dentro de casa mesmo, pra fazer almoço. Depois eu também tenho que editar vídeo, fazer umas coisas assim. Então, hoje, esse é o mood. Hoje eu vou fazer nhoque no almoço. Tô com muito desejo, gente. Parece que eu tô grávida. Faz muito tempo que eu não como nhoque. Fazer um nhoque com bolo... Com bolo, não. Com molho, a bolonhesa. Hum, vai ser assim por tudo. Por tudíssimo. Por tudíssimo. Beija, vai. Mandei mensagem pra Marcia, chamando ela pra vir almoçar aqui hoje. Espero que a bonita venha, entendeu? Porque eu acho que ela gosta de nhoque. Eu falei, vem aqui almoçar. Só que a bonita tá dormindo, então ela não viu a mensagem ainda. Acompanhem o meu dia, porque eu acho que vai ser tudo. Agora eu vou me trocar pra ficar bem arrumadinha. E vou ir no mercado já, pra deixar tudo comprado, tudo certinho. Porque, nossa, parece super que eu tô grávida, gente. Quem foi que me engravidou, hein? Para. Pronto, coloquei uma calça preta. Também coloquei essa minha... Meu moletom de neon. Que eu recuperei, gente, que eu tinha largado numa peta que eu fui. Completamente doida da cabeça. Vocês estão vendo que esse moletom tá sem a cordinha daqui? Muito que bem. Moacir fez essa proeza. Lá veio o moletom neon. O moletom azul bebê. Azul bebê? Não, verde claro. E o outro, o azul escuro. Os três estão sem a cordinha, tá bom? Eu deixei guardada, mas assim... Pra eu conseguir colocar, vai ser uma World Tour Stadium. Então eu falei, ele vai deixar sem. Quando Deus tocar no meu coração de tentar colocar e passar essa cordinha por dentro da blusa, eu passo. Gente, eu vou dar só duas borrifadinhas pra ir no mercado. Só porque eu tô afim. Esse perfume aqui, gente, é por todo e por todíssimo, sério. Eu só uso ele pra ocasiões especiais. Só que como hoje eu quero me sentir numa ocasião especial, eu vou passar ele. Vou dar uma limpadinha no meu tênis, gente. No meu Vans, que tá só pela misericórdia de Jesus. Sabe como é que eu vou limpar? Vai colocar na máquina? Não. Como é que vai secar com esse tempo desse jeito? Eu vou passar lencinho umedecido. Porque eu não sou obrigada a nada, né, meu bem? Pera aí. Ó o segredo, gente. Pra limpar o tênis, quando você quer dar aquela limpada safada, você pega. Se o seu tênis for branco, vai limpar mais ainda. É que eu só vou limpar nessas partezinhas em volta, tá vendo? Aí eu pego, passo. Só pra dar aquela limpada safada, gente. Nada assim. Nossa, meu Deus. Esse tênis lindo. Tipo, até porque eu tô indo no mercado, eu não tô indo no disciplar, na Playboy, entendeu? Então assim, tá ótimo. Um lencinho em cada pé fica luxo e já dá aquela limpada bem marota. Gente, eu comprei um cabo no iFood, nem sabia que dava pra comprar. Comprei, porque assim, a gente tá com podes aqui em casa, que ele dá pra carregar, só que a gente não tem um cabo. Aí eu falei, a gente não quer dar uma baforadinha hoje. Já bem, comprei. Tá no caminho, vamos ver se vai servir. Se não serve, eu vou ficar louca. Eu quero dar uma baforadinha no meu pote, deu ele. Ó, como eu falei pra vocês, gente, é só uma limpadinha safada. O tênis tá podre, tá podre. Mas aquela partezinha branca em volta, ficou limpa. E é isso que importa. Aí se alguém ficar me chamando de nojenta, eu vou bloquear. Vou derrubar o perfil. Oi, minha grande, minha conterrânea, minha diaconisa. Tá frio, né mulher? Tá muito frio, tá muito frio. A gente já tá cansada desse frio, né, amiga? Que fica impedindo a gente de fazer nossa caminhada. Tomando água... Pra dar um glow, né? Antes de tomar café, porque eu vi no TikTok que eu consigo tomar água. Antes de fazer outra coisa, inclusive até de escovar o dente. Sério, até... Nossa, dessa eu não sabia. Não sabia. Então já me dá um pouquinho aí. Porque você não sabe o que eu comprei. Eu vi que tem no iFood o cabo pra carregar o podes. Mentira! Comprei, já tá chegando. Aí já tá chegando, entendeu? Aí eu vou esperar chegar o cabo, aí depois eu vou ir no mercado comprar o nhoque. Então, eu mandei mensagem pra ela. Ela não respondeu ainda, porque ela tá dormindo. Ah, então ela vai vir. Ela tem que vir, senão a gente já faz o quê? Já liga pra ela... Chama ela de vagabunda e fala pra ela que se ela não vier, a gente vai bloquear ela. Vou falar assim, se imaginava. Vamos lá ver se é assim no domingo. Ela seria o momento. Ela comentou, ó... Close, mami. Que luxo! Eu amo, gente. Gente, a Vitara é muito, muito, muito linda. Muito perfeita, né? Enfim, gente. Vamos acompanhando aí os próximos capítulos. Hoje o almoço vai ser de milhões, porque eu tô com muito desejo de grávida de comer sinhoque. E se a trans não vier, eu vou dar três tapinhas na carinha dela. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Bom dia. Chegou, gente. Chegou. Tá aqui o cabelinho. A pele tá limpada no pé, né? Vamos sujar a casa, mas que já tá suja. Vamos ver se eu comprei o cabo certo, gente. Porque da última vez que eu inventei de comprar um cabo, eu comprei errado. Mas eu acho que eu comprei certo. Vamos lá. Ah, tá meu dedo. Vamos ver se tá louco. Ai, vou rasgar isso. USB tipo C. Pelas minhas contas, é esse o cabo. Tá? Entendeu? Vamos ver. Ai, eu comprei certo! Ó, gente, ó. A entrada desse cabo é assim, ó. Não tava sabendo procurar o nome pra poder comprar. Aí eu vi que tinha uma iFood e eu, ah, não, vai ser aqui mesmo que vai acontecer. Não vou ter que esperar dias e dias pra chegar, chegar no mesmo dia. Então vai ser luxo. Eu vou fazer esse agora. Eu vou pegar esse aqui na tomada. Vamos ver se vai achar certinho. Achou! Na carinha delas! Agora eu vou lá embaixo pra poder pegar o adaptador pra colocar na tomada, gente. Eu já volto. Pronto, gente. Botei pra carregar, ó. Já tá carregando, ó. Solta o seu cabelo e me chama. Solta esse casaco e me ama. Nossa, eu tô bem ansiosa, querendo fumar antes do negócio carregar. Vou deixar aqui carregando. E agora eu vou ir no mercado pra poder comprar o nhoque, comprar refrigerante. Eu estou crendo que Dona Márcia vai vir almoçar aqui, entendeu? Espero que ela venha, senão vou dar três tapinhas na cara dela. Tô aqui no mercado, gente. Vou mostrar pra vocês o que eu peguei. Primeiro, o que tava faltando lá em casa. Cotonete. Dois cotonetezinhos. Porque, nossa, depois de tomar banho, é o ó. Fica aquela piscina de cedrito do ouvido, gente. Nossa, tem uma mona ali, gente. Abafa, juro. Abafa. Peguei dois molhos, porque em casa acabou também. E o que não pode faltar, né? Olha isso, gente. Que delícia! Era exatamente isso que eu tava querendo. Nhoque de batata. Uma receita italiana, tá bom? Não é tailandesa, não é coreana. Uma receita italiana. E esse daqui é o melhor. Tem uns que vende que é tipo umas bolinhas. Fala que é de batata, mas pra mim é o ó. Quando vocês forem comprar nhoque, compreem desse. Que é o mais gostoso. Juro pra vocês. E peguei a coquinha, né? Que não pode faltar. Adoro coca. Agora eu vou pagar. Eu vou aproveitar que hoje não tá lotado o mercado, graças a Deus. Vocês sabem como eu amo vir no mercado quando tá lotado, né? Vou bem no caixa exclusivo de até 15 itens. Aí vocês vão falar, mostra por que você não pegou cestinha. Eu percebi que nesse mercado não tem cestinha. Só tem carrinho grande. Eu não ia pegar um carrinho grande pra colocar, tipo assim, só dois, três, quatro, cinco, sete coisas, né? Agora eu vou pagar. Márcia não acordou ainda, porque não me respondeu. Se ela não for vir, eu vou querer dar na cara dela, gente. Sério, quero que ela venha almoçar hoje conosco. Agora é duas e meia. A Márcia já chegou, mas ela tá lá no quarto com a Mari. Que a cama da Mari chegou. E aí a Márcia tá ajudando lá ela a montar e tal, gente. O nhoque acabou de ficar pronto. Eu tô, tipo assim, gozando aqui na cozinha, juro. Porque esse é o meu nhoque favorito. No mercado, às vezes, vende aqueles nhoques, sabe? Que parece que é cortado, assim. Nossa, eu olho aquele nhoque e já penso Nossa, essa ideia é horrível. Por que eles vendem isso? Porque não é gostoso, gente. Eu falo mesmo. Olha que deliciosidade, gente. Eu fiz um molho com carne moída bem delícia. Que eu temperei com o tempero que a mãe da Dougie trouxe lá da Bahia, tá bom? Esse tempero aqui é por tudo, por todíssimo. E olha como tá delícia, gente. Sério, não. Um dia, se eu casar, a pessoa tá bem feita, viu? Porque olha que delícia. Falam assim, nossa, mas você não sabe cozinhar, gente. Eu sei fazer estrogonofe, eu sei fazer arroz, eu sei fritar bife, eu sei fazer coisas de almoço e de janta. Agora coxinha e a que soube, essas coisas que eu nunca fiz. Aí sai tudeado. Essas coisas que é mais simples. Ai, fazer uma carne moída, um molhozinho, colocar um nhoque, papum. Gente, comigo é assim. Eu consigo fazer. E olha, tá muito delícia, juro pra vocês. Vou só esperar as meninas subirem, pra gente poder almoçar. Ai, que delícia! Gente, vamos almoçar? Eu deixei a mesa bem arrumadinha pras irmãs. Quero gravar a reação delas vendo, né? A mesa bem arrumadinha. Vem, meninas! Vem, meninas! Uuuuuh! Cadê a menina? Aaaaah! Já dá um oi, né, amor? Oi, amores! Tá com fome? Tô com fome, é bem alarrada. Então olha a mesa, vai. Já se sente. Olha que mesa linda! Olha que delícia, gente, a mesinha. O babadinho que a mãe da Mari deu pra gente. De pôr os pratrinhos em cima, né, amiga? Olha que lindo! Senta aí, fica em paz. Vai, você faça as ondas da casa, amor. Vai, se sirva. Me serve, babadinha. Me serve! Me serve! Será que tá gostoso? Com certeza. Ai, que tesão, gente. Sério, tô com muito tesão nesse almoço. Meu Deus, porque ela comeu assim de perninha de indinho. A Mari também tá fazendo o pratrinho. Ai, que delícia, gente! Vamos almoçar! Tem que dar aquela baforada? Cadê? Cadê o bafo? Ai, tá aqui no meu bolso, peraí. A baforada antes do almoço, né? Ó, toma. Abre o apetite aí. Olha que lindo prato de Paris 6! Olha que lindo! Pensei! Pensei! Ai, eu vou fazer o meu prato também, gente. Licença. Almoçamos, e agora a gente tá aqui estreando a cama nova da Mari. E aí, considerações sobre a cama, meninas? Eu tô amando! Uma delícia! Quero ficar deitadinha, bem enxetinha, só fofocando assim. Bem enxanico de la cuanda. E estão olhando bolsas também, né, no aparelho celular. Bolsas de milhões, né, amores? A gente tá vendo o looks underground. É, agora a gente tá nessa vibe, né. Porque a gente trabalha agora com um close mais de moda, a gente tem que... Tem que dar dano close, né, amor? Exatamente, amor exata. E aí, estamos ouvindo também um lagoon, né? Ah, eu vou colocar aquela ali, que eu gosto. Coloca! Não vale nada. Coloca um close de lagoon. A gente tá bem chatinha, deitadinha, só. Tava um seriozinho. Depois a gente vai no shopping, pra comprar uma hidratão nova. Que horas que a gente vai, hein? A gente tem que ir no shopping, pra gente dar um closinho. Qual shopping que a gente vai? O da Moca, eu acho que tem que dizer. Ai, o da Moca, gente. Shopping da Moca é tudo. Nós dois em um só, eu só não valho nada. E caralho! Pensei em nós dois, varando a madrugada. Eu sou a Cintia Luz. Eu sou a Cintia Luz, amarelo. Não, não é. Eu sou a namorada do Pedro. Eu sou a namorada do Pedro, amor. E você é a Cintia. Que namora o Pedro. Não! Borra meu celular. Borra meu celular. Tem que borrar o que tem no celular. Conversa. Conversinhas. Não! O celularzinho da Mari. Eu quero borrar. Eu não vou borrar, Mari. Eu quero borrar aqui na conversa. Para. Eu vou borrar sim? Para, Mari. Eu derrubo o seu vídeo? Eu derrubo o seu vídeo? Ela quer derrubar mesmo, gente? Eu vou borrar sim. Pelo amor de Deus. É sério? Cara, sério, velho. Amores, agora é cinco e meia. Vamos dar um close de shopping, que a Mari vai comprar umas coisas, né Mari? É uma nova, né? Isso aí. A Márcia é especialista em cama, mesa e banho. Vai me ajudar. A Márcia é a especialista. Feira da gestante, bebê e criança. Quer comprar alguma coisa, roupa de cama, bem lookão de show pra cama? De bobo, ué. Vai atrás da Márcia, que ela é bem grande. Sabe aquelas mães que dá conselho? Olha, isso aqui é bom pra casa, isso aqui é eu. É, e a Márcia é a gestante. Personal só, perto de casa. Ela inteira, gente. Mas eu vou terminar meu vídeo por aqui, tá bom? Vocês vão ver o close de comprar as coisas lá no vlog da Mari, tá bom? Então depois vocês assistam. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações. Tem vídeo terça, quinta e sábado. Vai ouvir o nosso podcast, que tem episódio novo, tá bom? É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!